Galera, nos últimos meses a gente teve aí o lançamento da nova plataforma de streaming de jogos do Google, chamada de Google Stadia. Com essa plataforma o Google basicamente tá mostrando pra gente como ele considera que vai ser o futuro da jogatina, como que a gente vai jogar videogame no futuro. E é basicamente sem comprar um hardware, você não vai precisar comprar um console, você não vai precisar comprar um PC poderoso pra rodar games em 4K, talvez 8K no futuro. Todos esses jogos estarão rodando nos servidores do Google e ele vai só te enviar a imagem desse jogo via internet. Então você só precisa ter uma internet decente pra conseguir rodar os games na melhor qualidade possível. Só que assim né galera, se você acompanha a Central aqui nos últimos vídeos que a gente falou sobre Google Stadia, a gente cobriu todo o lançamento dessa plataforma, sabe que ela é um fracasso total, por diversos motivos. Eu acho que o primeiro deles é por mentir, porque o Google Stadia acabou mentindo muito sobre a questão por exemplo de qualidade dos jogos. Eles prometeram 4K60 em todos os jogos e não tá rodando, o Red Dead, o Destiny, tinha jogos rodando em 1080p, sabe, numa plataforma que eles prometeram 4K. Sem contar também as diversas funcionalidades que não estão no lançamento, eles prometeram e não estão, falaram que vão lançar durante 2020, vai demorar um pouco pra chegar. Então assim, Google Stadia sim é um fracasso, as pessoas por exemplo já estão abandonando os jogos do Stadia porque não tem uma base de jogadores grandes, como por exemplo em Destiny 2. Então a plataforma tem diversos problemas, incluindo também a questão de internet, né, porque você tem problema de latência, problema de conexão, não depende só também do Google, depende também da internet das pessoas. Então a plataforma não vingou ainda como deveria, mas o Google ainda está focado nessa plataforma, ele ainda quer fazer dar certo e é a notícia que a gente tem hoje e ela é extremamente preocupante, velho. Porque basicamente o Google ele vai virar uma Epic Games em 2020, o Google acaba de anunciar sabe o que galera? Que teremos mais de 120 jogos chegando na plataforma em 2020, que é uma coisa boa, mas pelo menos 10 desses jogos serão exclusivos temporários. Exatamente, o Google Stadia vai virar a Epic Games Store, eles vão comprar exclusividades para o Google Stadia e isso é extremamente preocupante pra todo mundo. Então galera, quem fala com vocês é o White e eu vou passar essas informações pra vocês e a gente vai debater sobre essa terrível notícia de que o Google vai comprar exclusivos, beleza? Antes de mais nada eu já te convido a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá galera, o Google ele emitiu aqui um comunicado no seu site oficial falando o seguinte Oi pessoal, quando o Google Stadia foi lançado em novembro, proporcionamos uma ótima experiência de jogo para os jogadores e continuamos a trabalhar em direção a nossa visão de longo prazo para o futuro dos jogos. Essa parte aqui até que é engraçada, porque eles falam que proporcionaram uma ótima experiência de jogo, sendo que a plataforma lançou com, sei lá, 20 jogos, os caras do Stadia Pro né, que pra você jogar a 4K no Google Stadia, pra você também ter acesso a alguns jogos grátis, você tem que pagar uma assinatura. Não é tipo como a gente esperava que fosse uma Netflix dos games, por exemplo, que você pagaria uma assinatura de, sei lá, 30, 40 reais por mês e teria um catálogo gigante de jogos pra jogar via streaming. Não, no Google Stadia você paga o serviço Pro pra poder ter algumas funções a mais, mas os jogos você tem que comprar a parte também. Então o Stadia Pro ele recebeu tipo, acho que 3 ou 4 jogos de graça, que foi tipo o Tomb Raider e teve também o Destiny 2, sabe, então, mano, um fracasso total e os caras tão falando que tão proporcionando uma ótima experiência. Sendo que nem os jogos em 4K que eles prometeram e nem as funcionalidades que eles prometeram estavam lá né. Mas enfim, o Stadia é uma plataforma em evolução, estamos ocupados nos 2 meses desde o lançamento, adicionando ótimos conteúdos, recursos e maneiras de jogar, entre outros. Já devia estar desde o lançamento tudo que vocês prometeram né. Mas vamos lá, olha o que eles adicionaram. Adicionamos ótimos jogos à biblioteca do Stadia, incluindo 6 títulos no Stadia Pro. Então eles adicionaram 6 títulos de graça pra quem é assinante Pro do serviço. Eu falei 3 ou 4, mas eles adicionaram alguns depois. O Typhoon Studios foram incluídos à família do Stadia, né, eles compraram um estúdio. Foram atualizados também todos os Chromecasts Ultras, para que você possa jogar o Stadia em mais telas né. Que é a proposta do Stadia, você poder jogar em várias telas aí, aonde você quiser, sem limitação de hardware né. Eles adicionaram algumas features, como por exemplo o Google Assistente e também Conquistas. Entregamos o multiplayer né, para jogadores do String Connect no Ghost Recon Breakpoint. E agora né, quem comprou o Stadia de pacote de fundador, pode dar para o seu amigo né, o Buy Pass lá né. Que você pode dar pra um amigo jogar também. Então isso aqui galera, que eu falei até agora pra vocês, o Google já colocou na plataforma, certo? Só que agora vem a parte tensa, vem a parte que vai deixar todo mundo irritado, que é o seguinte. Temos muito mais planejado e continuaremos trabalhando duro para encantar os jogadores com a nossa visão para o Stadia. Desculpa, eu não queria rir, mas é engraçado eles falarem que quer encantar os jogadores, mas vamos lá. Olhando apenas para a nossa programação futura, estamos acompanhando mais de 120 jogos que chegarão ao Stadia em 2020. Isso aqui é uma coisa que eles precisam né. O Stadia lançou aí com, sei lá, acho que 20 jogos, deve ter um pouquinho mais já. Mas cara, é muito pouco jogo e desses jogos, muitos não são lançamentos. São tipo jogos antigos, como por exemplo, Destiny 2, Red Dead. Então tipo, muitos desses jogos as pessoas já jogaram em outra plataforma, até com uma qualidade melhor. Que não precisa jogar via streaming, sabe, com lag. Não faz muito sentido, eles precisam colocar novos jogos na plataforma também. Para caso alguém que use o Stadia, que não são muitas pessoas, consigam jogar jogos novos. E tenham a intenção de comprar um jogo no Stadia né. E agora vem a parte extremamente tensa, que me deixa extremamente irritado e provavelmente vocês também vão ficar. Visaremos mais de 10 jogos apenas no primeiro semestre desse ano, que estarão disponíveis apenas no Google Stadia no lançamento. Estamos trabalhando com nossos parceiros para compartilhar mais sobre esses jogos em breve. Então resumindo para vocês, Google Stadia está conversando com estúdios para comprar exclusividades temporárias, tá. E é basicamente o que a Epic Games faz no PC já. A Epic Games, se você acompanha aqui a Central, sabe que a gente critica muito por causa desse tipo de atitude, esse tipo de prática. Porque a Epic não está bancando um jogo para ser feito do zero. Ela está simplesmente chegando no estúdio e falando, o estúdio do Metro Exodus, acho que é a 4A Games. Tira o Metro Exodus da Steam e deixa só na Epic Games Store. E eu vou pagar para você alguns milhões aqui. E aí a empresa vai lá, tira da Steam e coloca só na Epic Games Store. E aí você é obrigado a comprar na plataforma lixo que eles têm. E é uma plataforma lixo por quê? Porque ela não tem diversos recursos que tem na Steam, por exemplo. A Steam é uma plataforma que já está há anos no mercado, já é consolidada, tem diversos recursos que você tem junto com os seus jogos. Não é apenas você compra um jogo, joga e deu. Você tem até, por exemplo, uma coisa simples que é um sistema de conquista, que não tem na Epic Games Store. E aí eles comprando essa exclusividade, ela te obriga apenas a poder jogar naquela plataforma ruim de recursos. E o Google quer fazer a mesma coisa agora com a sua plataforma, comprar exclusividades temporárias. Só que no caso do Google Stadia, galera, é até pior. Pensa a gente brasileiro, tá? Vamos pensar na nossa realidade aqui. Se o Google Stadia compra a exclusividade de um jogo grande que você queria muito jogar. Vamos pegar aí um AAA desse ano, sei lá, Doom, Watch Dogs Legion, Cyberpunk, né? Muitos desses a gente já sabe que vai ser multiplataforma. Tipo Cyberpunk, Watch Dogs, é impossível o Google Stadia comprar exclusividade, na minha opinião. Porque as empresas não fariam isso. Mas pensa num jogo grande ou médio que o Google Stadia compra e que você queria muito jogar. O jogo só vai rodar no Google. O Stadia só tá em alguns países. Ele não funciona no Brasil. O Google não tá tendo suporte aqui no Brasil. E aí como é que a gente faz pra jogar? Nem que a gente queira baixar a plataforma, nem que a gente queira usar o Google Stadia, a gente não pode. Então é uma exclusividade mais exclusiva ainda. Porque só alguns países poderiam jogar. Então assim, o jogo, o estúdio que escolher colocar um jogo temporário exclusivo no Stadia, ele vai perder muito dinheiro de vendas. O Google vai ter que dar muita grana pra esse estúdio. Vai ter que bancar muitos milhões pra essa empresa decidir colocar o game ali. Então pode ser que sejam empresas índias. Empresas menores. Porque qualquer empresa índia, se por exemplo a Epic Games, o Google Stadia chega e fala Vou pagar vocês 10 milhões. 15 milhões aqui pra exclusividade. Cara, já bancou o jogo inteiro, cara. Já bancou, sei lá, 500, 600 mil vendas do seu jogo. Então os caras aceitam fácil isso. Só que é uma coisa ruim pro consumidor. Porque a gente tá tendo uma plataforma ruim pra jogar. Entendeu? Isso que é complicado. E acontecendo isso também com o Google agora, velho, é extremamente tenso. Escolinha Epic Games, não é mesmo? E eles também estão falando aqui algumas funcionalidades que eles vão colocar na plataforma, né? Eles vão botar, por exemplo, suporte para 4K na web. Vão adicionar funcionalidades do assistente da web também. Suporte para telefones Android adicionais. E também jogabilidade sem fio na web através do controlador do Stadia. Você não podia nem jogar, por exemplo, com o controle sem estar conectado a um cabo, tá ligado? Então, tipo, mano, plataforma quebradíssima. Agora querendo comprar exclusividade, sinceramente, eu não sei mais o que pensar sobre isso, velho. A gente tá simplesmente ferrado se as empresas decidirem comprar, quer dizer, vender exclusividade pro Google. E eu tenho certeza que o Google tem muito dinheiro. Então, eles têm muito mais dinheiro, por exemplo, do que uma Epic Games. A gente tinha visto uma época aí que a Epic Games tava pagando, sei lá, 15 milhões, eu acho, pra exclusividade do Control. Então imagina quanto que o Google não pode pagar por uma exclusividade de um jogo. Tipo o dobro, 30 milhões fácil, sabe? O Google tem dinheiro infinito, praticamente. Então, cara, isso aqui é extremamente complicado. Eu acho que a gente vai ter muita dor de cabeça esse ano com jogos exclusivos. Cara, eu só fico imaginando se o Google comprar a exclusividade de um jogo gigante, tá ligado? Tipo um AAA que eu queria jogar muito e a empresa se venda pra ele. Vai ser muito tenso. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você ficou irritado com a nova notícia que o Google vai virar uma Epic Games Store agora da vida? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando que a gente posta aqui dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então, galera, quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui.